Sou filho, herdeiro do Pai Sou filho, sou herdeiro do reino do Pai Ninguém pode roubar o que Ele me prometeu Eu só preciso entender quem eu fui e hoje sou Eu fui um pecador, hoje filho de Deus Eu só preciso me humilhar, me entregar De todo o meu coração Pois no testamento está escrito Que todas as bênçãos me acusarão O filho come na mesa do Pai O filho mora na casa do Pai O filho é herdeiro de tudo que o Pai tem E tudo que eu preciso o meu Pai tem pra dar Se eu ficar em perigo Ele vem me salvar Como é bom ser filho de Deus E como filho eu quero adorar Sou filho, sou herdeiro do reino do Pai Ninguém pode roubar o que Ele me prometeu Eu só preciso entender quem eu fui e hoje sou Eu fui um pecador E hoje filho de Deus Eu só preciso me humilhar, me entregar De todo o meu coração Pois no testamento está escrito Que todas as bênçãos me acusarão O filho come na mesa do Pai O filho mora na casa do Pai O filho é herdeiro de tudo que o Pai tem E tudo que eu preciso o Pai tem pra dar Se eu ficar em perigo Ele vem me salvar Como é bom ser filho de Deus E como filho eu quero adorar Eu vou adorar, eu vou louvar Com Deus comigo a minha vida Com Deus comigo a minha vida faz sentido O filho come na mesa do Pai O filho é herdeiro de tudo que o Pai tem E tudo que eu preciso o meu Pai tem pra dar Se eu ficar em perigo Ele vem me salvar Como é bom ser filho de Deus E como filho eu quero adorar Como é bom ser filho de Deus E como filho eu quero adorar Como é bom ser filho de Deus E como filho eu quero adorar Quero adorar Quero adorar Obrigado.